Bom dia pessoal, bom dia São 8 horas e 5 minutos do dia 24 de setembro de 2015 Tamo aqui na Rodovia do Fraumar, que tá meio torto Dom Pedro, sentido Jacareí, logo logo ali eu vou pegar Carvalho Pinto Sleek, Sleek, não assiste esse vídeo Não você Nesse vídeo aqui eu quero falar pros empresários Isso Pra vocês também Tá bonito aí, né? Dirigindo uma carretona, caminhão, caminhão moderno, novo No Scania, é, 440, autocruise, automatizado Um sonho de caminhão pra qualquer pessoa É, mas foi difícil, viu? Foi difícil Levei muita portada na cara, não tinha experiência, carteira branca Batia de porta em porta, ninguém dava oportunidade Tinha tudo, tudo Tinha curso de moto, curso disso, curso daquele outro Mas ninguém dava oportunidade Não dava porque não tinha experiência assinada em carteira Gente, isso aí é básico, é uma coisa que todo mundo fala Mas como é que eu vou pegar experiência se ninguém me dá oportunidade Tira isso aí, tira isso da cabeça, tá? Porque você tem que ver o foco das coisas Você veja bem, se você compra aí um caminhão de um milhão de reais Carreta, com tudo, você não vai largar na mão de qualquer pessoa Você não vai deixar na mão de qualquer pessoa que nunca dirigiu um caminhão Você não vai largar um patrimônio desse Por mais que você tenha seguro e tudo Às vezes o caminhão nem é tão importante, mas sim o cliente A empresa, o cliente é importante O caminhão tem seguro, se quebrar o seguro paga Mas o cliente, se ele perder, é complicado Eu quero falar aí para os grandes empresários Abrir mais a cabeça, dar um pouco mais de oportunidade Às vezes você está perdendo um grande funcionário Um grande funcionário Tudo bem que você não tem como você contratar um funcionário que não tem experiência Ou todos os funcionários Você precisa de gente que tem experiência Se não, como é que sua empresa vai funcionar? As grandes empresas, hoje em dia, é aquilo Tudo querem pronto É a praticidade Não há essa mentalidade De tentar fazer a prata da casa Você não precisa pegar todos os seus motoristas sem experiência Você pode ter dentro de uma porção de 70%, 30% Que é uma oportunidade Às vezes você está perdendo um excelente de um funcionário Eles têm tudo, gente Tem tudo Tem curso do móvel Tem curso disso, curso daquilo Estão doidos para trabalhar Estão doentes para trabalhar Vontade Tem muita gente honesta Às vezes você está perdendo isso aí Está perdendo essa oportunidade De ter um excelente funcionário E às vezes você está com tanto tranqueiro aí dentro da sua empresa Te roubando Te dando prejuízo Com má vontade Faça uma peneira Faça uma peneira Dá uma renovada no estoque Acredite um pouco nessa rapaziada nova Que está querendo trabalhar Acredite Dá uma chance Coloca lá para viajar com outro motorista mais antigo Montar uma escolinha dentro da empresa A nossa empresa Ela tinha escola Mas eu vou dizer para vocês O porquê que ela terminou Isso aí Isso é um custo alto Vocês não acham que isso aí é simples para fazer Eu estive conversando Para voltar a fazer isso Mas vocês vejam bem Eu estive conversando com o pessoal lá Seu Wilson E outros que já São mais das antigos Antigamente tinha escolinha dele O problema que a empresa Tem que fechar o funcionário Antes de fazer a escolinha Tem que ser funcionário Independente Então você já vai ser funcionário Da empresa E lá dentro Você tem que Tudo Saúde, exame, psicoteca Tudo Você vai contratar um funcionário E às vezes investe tanto assim Em uma pessoa Que o cara fica dois meses E sai da firma Não gostou Aí a firma está tendo só prejuízo Investiu, investiu E está tendo prejuízo Por isso ela acabou com esse negócio De escolinha dentro da empresa Mas existe a possibilidade Você fazer um 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 jeito de pegar pelo menos metade Do pessoal que está Assim É Tentando É Conseguir o primeiro emprego Pegar experiência Gente Tem muita gente boa Abra a cabeça esses empresários, abram a cabeça, dá uma renovada no estoque, vocês vão ver que a empresa está cheia de traças, de um monte de tranqueira que você poderia trocar para uma coisa boa, coisa nova, motoristas novos, bem qualificados, que estão aí cheio de curso, conhece toda essa tecnologia nova, de caminhões novos, tem estudado para poder pegar todo o mercado que está avançando em tecnologia, então dá uma oportunidade gente, dá uma oportunidade, pelo menos que seja, se cada empresa aí colocar ali pelo menos dois ou três motoristas estagiários sem experiência, já vai ajudar milhares de pessoas, uma empresa grande porte que pega três, a gente vai pegar e adotar três motoristas que nunca dirigiu caminhão, simplesmente são motoristas que tem curso, tem qualificação, mas não tem experiência de estado, a gente vai adotar três, pô, cada empresa fizesse isso gente, vocês já ouviram, nós precisamos renovar gente, precisamos renovar nossa frota, tem que abrir essa cabeça, tem que abrir essa cabeça que tem gente muito qualificada, tem que renovar, tem que estar investido sempre para aparecer, vai ter que ter novos motoristas, hoje os caminhões são modernos, esse é o pessoal que está novo então tudo atualizado, com caminhões eletrônicos, com caminhões modernos, com curso, com pronto para dirigir, só preciso da sua chance, da chance do empresário pegar ali e colocar eu sofri muito, bati muita porta na cara, na época eu não tinha internet, não tinha nada dessas coisas, era muito complicado, tinha que até deixar recado da vizinha para se o telefone público na frente da casa dela, tocar, chamar a gente lá 2km por hora para ver se era uma vaga de emprego, era difícil, hoje tem internet, tem tudo, e eu garanto para vocês gente, olha tem muita gente honesta, boa, pronto para trabalhar, dar oportunidade, abre o caminho, abre a cabeça, abre a mente, os motoristas precisam, senão vai acabar, uma hora não vai existir mais motorista com experiência, vai se acabando se não houver essa renovação, da mesma forma que você empresário renova a frota da sua empresa, renove os motoristas, procure, amplie a sua cabeça, coloca na sua cabeça que os novos motoristas vão precisar trabalhar, vão precisar ter oportunidade, se ninguém colocar isso vai se acabar, coloque na sua cabeça, vai se acabar, não vai ter, os motoristas vão ficando velhos, vão se aposentando, se você não der oportunidade, você não vai ter mais motorista daqui um tempo, você está vendo viva, mas seu neto, seu filho que vai tocar a sua empresa depois, não vai ter mais motorista, porque ninguém deu chance para os motoristas no passado, coloca para viajar junto com o motorista antigo, ensina, deixa no pátio, vai pegando, vai formando a prata da casa, você vai ter um motorista que ele vai trabalhar do seu jeito, ele vai ser honesto, vai aprender a forma que a sua empresa trabalha, é a forma que a sua empresa quer que trabalhe, não vai ver um motorista cheio de vícios de outras empresas, porque lá era assim, porque lá funcionava assim, não, você vai ter uma pessoa qualificada dentro da sua empresa do jeito que você quer, isso sempre deu certo, gente, é que passa no túnel, isso sempre deu certo, sempre deu certo, procure qualificar motorista, você vai precisar, seu neto que vai cuidar da sua empresa vai precisar, seu filho vai precisar desses motoristas, não extermine, não extermine a nossa classe, porque você vai precisar, seus netos vão precisar, está cheio de gente qualificada procurando emprego, está cheio de gente precisando trabalhar, está cheio de gente com tudo que é tipo de curso que você imaginar, tem, só precisa você dizer, você vai ficar aqui na minha empresa, você vai passar por uma avaliação, você vai passar por uma experiência de três meses, quatro meses, daí para isso existe a experiência de trabalho, é três meses, quatro meses, pode se alongar, ah, mas não tenho, eu não tenho como, eu preciso já de gente que saiba, todo mundo sabe disso, mas se você não der oportunidade, você vai acabar com os nossos motoristas, tem que dar oportunidade para renovar a nossa frota, você não vai conseguir, por favor, ponha isso na cabeça, é uma questão de lógica, é uma questão de lógica, não precisa você ter toda a sua frota de motorista inexperiente, mas basta você, cada um empresário que tiver que contratar um ou dois, e deixar dentro da empresa, nem que seja no pátio, na manobra, vai qualificando dele do teu jeito, eu tenho certeza absoluta que você vai ter um excelente motorista e vai dar certo, pode acreditar no que eu estou falando, esses motoristas que você pega sem experiência, são os melhores que você vai conseguir, muito melhor do que muito que você está aí dentro da tua empresa aí, te roubando e te sacaneando. Então pessoal, falando, continuando aí, subindo o vídeo aí, sobre oportunidade aí, eu já fiz vários vídeos falando sobre isso, mas nunca direcionei especificamente aos grandes empresários de empresa, como eu falei anteriormente aí no passo aí anterior do vídeo passado, são dois vídeos de 10 minutos, eu estou emendando esse do outro, abre a cabeça gente, vocês são empresários, são estudados, tem grande, 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 grande poder na mão, eu entendo perfeitamente a colocação dos grandes empresários, de correr o risco de pegar aí pessoas sem experiência e acabar dando trabalho, mas eu te digo, faça um teste pra você ver, pegue três motorista que nunca trabalhou na vida, que tem todos os cursos, toda a qualificação que você precisa, pegue três, três, coloque dentro da sua empresa e coloque três com um monte de experiência, você vai ver qual que vai te dar mais trabalho, você sabe disso, você sabe disso, pegue três que nunca trabalhou e trabalhe em cima dele, lapide ele, do teu jeito, coloque ele lá na oficina, pra ver como é que funciona a oficina, normal, xerifado e tudo, faça ele se interar, faça ele a prata da casa, mostre como que você quer que trabalhe, como que a empresa trabalha, qual segmento que a empresa trabalha, qual tipo de logística que você trabalha, a forma que a sua empresa quer que trabalhe, como são os funcionários que você trabalha, pega seus funcionários exemplares, aqueles que você mais confia, que você mais tem confiança e coloca junto com eles, pra orientar eles, explicar pra eles como que funciona a empresa e pega três que já tenha dez, quinze, vinte anos de experiência, com quinhentas empresas, já passou por quinhentas empresas, pra ver qual que vai te dar, esse que tem experiência, provavelmente ele não vai te dar trabalho na parte prática do caminhão, mas vai te dar trabalho aqui, vai te botar no Ministério do Trabalho, qualquer coisinha, vai te botar no pau, vem cheio de vício, pode te roubar, roubar diesel, vender produto da tua mercadoria, desviar, entendeu? Então, são pessoas cheias de vícios de outras empresas, é porque lá na minha empresa era assim, não é porque lá não era assim, o cara já se autoconfia, é que uma semana que ele tá trabalhando dentro da sua empresa, ele já começa a modificar tudo do jeito dele, tem que ser do jeito dele aqui, tem que ser do jeito lá, eu digo pra vocês, faça uma experiência, pegue um pouco de gente nova, de gente que tá querendo trabalhar, pra vocês verem, não tem erro, dá certo, dá certo, não precisa pegar numa época que a sua empresa tá apurada, pega numa época que a empresa tá menos apurada, pegue dois, pegue três, pegue um, faça uma experiência pra você ver, deixe ele trabalhar com você, faça do jeito que você quer ele, você vai construir um funcionário, toda, 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 toda construção que é feita da base, que você constrói, ela tem muito mais firmeza, que você comprar um imóvel já velho, e que você não sabe nem como que tá o encanamento, a eletricidade, como que tá tudo, então, é uma comparação meio, meio ridícula, mas é mais ou menos isso, uma construção nova, com base sólida, você vai ter um grande funcionário, tenta dar uma chance pra esse pessoal, tenta dar oportunidade, a gente precisa, você precisa, você vai precisar do futuro, seu neto vai ficar cuidando da sua empresa, você não vai viver pra toda a vida, sua filha vai ficar, sua esposa, você vai morrer logo, você não vai durar 200 anos, morrer logo, eu digo até uma certa altura, vai ficar tudo com seus filhos, com seus netos, são eles que vão administrar a sua empresa, e daí, você acha que esse motorista que tá aí com você vai durar eternamente? Não, ele vai com você, ele vai com você, isso é óbvio, então, você vai ter que ter uma frase, ah, mas vai vir outro, vai vir da onda a outra, se você não dá oportunidade, o outro lado não dá oportunidade pro cara trabalhar, o outro lado não dá oportunidade pra ela, porque ele não tem experiência em carteira, vai vir da onde, então? tá, me explica, me dá essa resposta, da onde vai vir outro motorista, se você não dá oportunidade pra ele, se o outro empresário ali não dá oportunidade pra ele, se o outro empresário ali não dá oportunidade pra ele, como é que você vai querer que seu filho, seu neto, sua neta toque a sua empresa, que não vai ter mais motorista com experiência? porque vocês acabaram com eles, não dando oportunidade, eles tão aí, ó, pronto pra trabalhar, já fizeram curso, dá curso do motorista, ah, mas não tem experiência, claro que não tem experiência, meu Deus do céu, não tem experiência, porque ninguém dá oportunidade de ele ter experiência, a experiência que você que vai dar, meu Deus, é você empresário que vai ter que acreditar numa pessoa dessa, talvez de 10 que você pega, você aproveite 4, mas tem certeza que vai ser 4 excelentes funcionários que vão valer por 10, experimenta fazer um teste, isso digo em todos os ramos, não é só no rame de motorista, todo setor de empresa, se você não tiver oportunidade, não dá oportunidade pra novos funcionários, renovar novos funcionários, renovar sua frota, renovar seu estilo de trabalho, vai acabar se exterminando, cadê os motoristas daqui 30 anos, se ninguém dá oportunidade, não vai existir mais, eu daqui 30 anos, não vou estar mais trabalhando no caminhão, vários, centenas de colegas meus, que hoje trabalham, que estão aqui seus 45, 50 anos, não vão existir mais, vão estar mortos, vão estar aposentados, vão estar, é, rico, vão estar do seu, então o que que vai substituir a gente, se você empresário não der oportunidade pra esse pessoal, coloca pelo menos um, dois dentro da sua empresa, numa época que a empresa não esteja muito movimentada, que você não vai necessitar desses dois funcionários, de imediato, coloca eles pra treinamento, manda viajar com outro motorista, é, dá oportunidade de fazer uma entrega aí perto, manda outro motorista junto com ele, pra ficar do lado dele, pra ele ficar aberto, pra pegar o jeito da coisa, pra pegar o jeito da coisa, ensina ele a trabalhar do teu jeito, vai dar oportunidade, você tem que dar oportunidade, é muito triste você ter um, tanta gente qualificada, pronto pra trabalhar e não ter essa oportunidade, não ter essa chance de você, isso aí depende de você empresário, depende pra todo o setor, depende, abra a sua cabeça, abra a sua cabeça, você vai precisar renovar, no momento eu não preciso, mas vai precisar, se você não precisar, o outro precisa, a experiência que você der hoje pra ele, pode servir pra outras empresas futuramente, eu trabalhei lá, é perigoso, é, mas existe gente qualificada dentro da sua empresa pra dar esse treinamento, toda empresa que pega funcionário, ela dá treinamento, por que não fazer isso com os motoristas? você vai trabalhar numa fábrica de corte, numa fábrica de solda, sempre passa por uma experiência, um treinamento, por que não fazer isso com os motoristas? por que que a nossa classe não pode ter treinamento dentro da empresa? por que que nós os motoristas não podemos ter a oportunidade de aprender dentro da sua empresa? dois, três motoristas pelo menos? você tem que renovar, vocês empresários tem que abrir a cabeça, tem que abrir a cabeça, pelo menos converse com ele, faça uma entrevista, veja a qualificação dele, dá a oportunidade de pelo menos ele falar com você, você vai, você com esse tino de grande empresário, você vai ver nos olhos dele se é uma pessoa que vai te servir ou não, tem que abrir a cabeça gente, pelo amor de Deus, chega, chega de estar fechado, achar que tudo tem que ser prático e resolvido rápido, tem que ter, a gente tá num mundo que toma tudo pra cidade, é empacotado, é congelado, é descascado, é embalado, é conservado, a gente tá vivendo num mundo que é tudo praticidade, se você não tiver alguém pra embalar, não tiver alguém pra colocar vácuo, não tiver ninguém pra descascar, não, você não vai ter essa praticidade, você precisa abrir a sua cabeça, existe a praticidade, mas existe não exterminar com aqueles que não tem prática, você vai precisar, se você não precisar, seu neto vai precisar, seu filho vai precisar, abra a cabeça, coloca, dá oportunidade, senta, conversa, abra a mente, tem cheio de motoristas super qualificados, que conhecem tudo de caminhão, o que você pensar, eles estão tudo antenado, conhecem desses novos FH, novos Scania, Highland, tem gente que dá aula disso aí, só falta a oportunidade, só isso, ele quer, ele quer trabalhar, ele está seco pra trabalhar, e tem gente dentro da sua empresa que não suporta mais trabalhar com você, que tá te roubando, tá te maltratando o teu cliente, tá maltratando os seus funcionários, não tem espírito de liderança, não tem espírito corporativo, não tem interação social com os funcionários, vive toda a vida resmungando e maltratando o teu trabalho, quantas vezes você já viu reclamação dentro da sua empresa por causa disso, renova seu estoque, o que tá ruim dentro da sua empresa, tire, coloque novo, dê oportunidade, você vai ver que as coisas vão fluir melhor, tenho dito, vai por mim, hein, você vai por mim,